As ações da Tesla caíram mais de 56% desde o último topo. Muita gente está me perguntando se essa é uma grande oportunidade para comprar a Tesla, já que ela está com fundamentos que estão vindo bons dados operacionais, ou se é uma furada e tudo vai cair e a Tesla vai cair junto. Então se você quer saber se está valendo a pena ou não estar comprando o Tesla 34 agora em junho de 2022, fica muito ligado nesse vídeo, pode ser a grande oportunidade da Bolsa Americana agora em 2022. Então, vamos embora para o vídeo. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Apesar dessa queda das ações da Tesla, muita gente tem observado esse último balanço dela agora que ela lançou em abril de 2022, a respeito do primeiro trimestre. E veio um balanço muito interessante, porque ela conseguiu um lucro líquido de 3,3 bilhões de dólares. Foi um balanço recorde, realmente nunca foi tão positivo do ponto de vista financeiro a Tesla na Bolsa Americana. O lucro líquido por ação, o LPA, foi para 3,22. O esperado era 2,26. Então ela está superando os mais otimistas da Bolsa Americana. Entenda que a Tesla está inserida em um setor de tecnologia americano. E esses setores são superdependentes e sensíveis a respeito do aumento dos juros do Fed. Então quanto mais o Banco Central Americano fala que vai aumentar os juros lá nos Estados Unidos, e de fato eles já estão aumentando a taxa básica de juros dos Estados Unidos, isso faz essas empresas caírem para caramba. Então essas empresas dependem do capital massivo para estar investindo em crescimento e está fazendo cada vez mais aquisições e ampliando sua capacidade produtiva. Então apesar desse balanço da Tesla ter vindo muito positivo, tem todo esse cenário macroeconômico que você tem que ficar bem ligado se você quiser investir na Tesla. Entenda que existe também um grande lobby no governo americano para defender o crescimento das vendas da Tesla. O próprio Biden está destinando mais de 7,5 bilhões de dólares para ampliar a rede de baterias, tipo como se fossem os postos de gasolina que a gente tem para os nossos carros convencionais. Lá eles querem ampliar e tornar mais usual você conseguir carregar o seu carro tanto da Tesla quanto de outras. Então é uma padronização em mais de 5 mil postos que eles querem criar nos Estados Unidos para seguir essa tendência. Então de fato você investindo em ações da Tesla, Tesla 34, você está mirando no futuro. E com certeza é esse que é o futuro do transporte humano. Você não depender de combustíveis fósseis que vão acabar, isso é uma certeza. Vão ficar cada vez mais caros de serem extraídos, então é muito mais eficiente você ter um carro com uma super bateria para você estar utilizando e com uma matriz energética sustentável. Nada adianta você ficar torrando petróleo com termoelétricas e tudo mais para botar num carro que não precisa de combustível. Então essa é a narrativa que você tem que ficar ligado, tem esse lado ambiental. A Tesla como empresa está produzindo para caramba, batendo recordes, está crescendo, só que o PL dela é esticado. É o tipo de empresa que o valor dela na bolsa é muito superior e ainda continua bem alto, igual você está vendo aí. Ele é muito superior ao que realmente ela lucra. Ela não é uma empresa deficitária, que dá prejuízo, igual outras empresas por aí. Só que ela não está lucrando o suficiente para trazer retorno legal para esses investidores. Então é isso que tem que ficar ligado, esse que é o contexto macroeconômico, não é uma recomendação de compra e de venda. Você tem que ver o que você vê lá na frente. Você vê que faz sentido, é perene, a Tesla realmente vai conseguir se manter caso haja uma recessão. O Elon Musk mesmo já falou que vai cortar 10% da força de trabalho dele, depois voltou atrás. Mas a verdade é que todo mundo já está meio com o pé atrás de uma possível recessão que pode acontecer nos Estados Unidos, que vai afetar demais essas empresas que são mais esticadas, tem um valuation mais comprido. Então dito isso, vamos entrar agora aqui nos gráficos para você ver se há o momento. Porque apesar dos fundamentos apontarem alguma coisa, o gráfico é que diz para a gente o timing, o momento que você vai comprar, o momento que você vai vender, para você ter um norte e já saber se esse é o momento de você comprar Tesla e se vale a pena manter Tesla 34 da carteira. Então vamos embora aqui. Então essas são as ações da Tesla 34 negociadas aqui no Brasil. Então você consegue ver que são as BDRs que você negocia. Então veja que desde esse último topo aqui, que ela criou um topo duplo basicamente, ela caiu mais de 56%, cara. Então é muita coisa, imagina, mais da metade do valuation da empresa caiu em coisa de alguns meses por conta desse perigo de recessão, essa expectativa negativa a respeito da economia americana. Então você tem que ficar bem ligado, mas entender que queda é oportunidade. Então a gente tem que olhar de um lado e ficar cauteloso, no outro você vê até que preço vale a pena você ver uma empresa caindo e não comprar. Então a Tesla está nessa situação. Entenda que do ponto de vista gráfico, ela vem numa linha de tendência aqui desde 2019. Então desde 2019, por isso que o pessoal compra bastante Tesla, porque é uma empresa que sobe pra caramba. Então desde 2019, quem colocou a grana aqui, o papel subiu mais de 3.600%. Então assim, se você tivesse colocado R$1.000, teria agora R$36.000 nas suas mãos. Então é por isso que a galera sempre fica esperando Tesla cair pra comprar mais. Ela vai voltar a subir? Ninguém é vidente, inclusive esse vídeo não é uma recomendação de compra e de venda. É mais pra você ter uma pincelada e saber como agir a respeito das ações da Tesla. Mas que elas estão descontadas relativo ao que elas já foram, já foram muito mais caras, com certeza elas estão. Então observe que a Tesla 34, ela representou aqui um topo duplo nessa região dos R$210. Então nessa região aqui, o papel não conseguiu passar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então ela criou um topo duplo, quase que um topo quádruplo. Ela não conseguiu romper essa região aqui. Então é importante você ver que há um muro ali nos R$210. E o que ela fez? Ela veio abaixo e conseguiu projetar esse topo duplo de forma lá que ela foi parar lá embaixo, certinho. Então assim, o pessoal fala que a análise técnica é bruxaria e não sei o que. Mas não, não é assim, cara. É assim que a coisa funciona. Porque a análise técnica é baseada no sentimento de mercado. E há um histórico que você vê que o mercado realmente funciona dessa maneira. Então essa projeção dessa queda do topo duplo foi lá embaixo, dos R$114. Aí ela deu um repique pra cima e retornou nessa região aqui de suporte, que o suporte virou resistência, dos R$160. E aqui foi onde o pessoal vendeu ainda mais ali a Tesla 34. Então qual foi o movimento que Tesla 34 realmente fez de queda? O movimento macro foi um movimento de queda, um movimento de alta, uma correção desse movimento de queda e uma continuidade, que é o que ela tá fazendo agora aqui, igual você tá vendo. Ela nesses últimos dias, agora em meados de junho, ela tá dando uma corrigida. Ela foi dos R$93 agora até os R$118, igual você tá vendo aí. Então ela tá numa correção no tempo gráfico menor. Entenda o seguinte, em poucas palavras, no gráfico semanal, ou seja, no gráfico macro, ela continua subindo. Então pra quem olha mais pra frente, pode valer a pena você comprar a Tesla 34. Mas no curto prazo, no gráfico diário, igual você tá vendo aí na minha tela, ela tá em tendência de baixa já. Então é perigoso você comprar a Tesla 34 pra manter no curto prazo, fazer, por exemplo, o swing trade. Entenda que enquanto ela se mantiver abaixo dessa linha vermelha que eu tô colocando aqui, ela vai estar em tendência de baixa, meu amigo. Então assim, você comprar a Tesla 34 no curto prazo, esperando que ela rompa essa linha vermelha, beleza, show de bola. Agora você comprar aqui nessa triangulação, nessa sorte do vamos ver aí, agora vai, muita calma, muita atenção. E se ela romper pra baixo essa linha do semanal, essa linha branca, a coisa fica muito feia pra Tesla. Pode ser que ela continue caindo cada vez mais. Então através desses conhecimentos agora você já sabe se ela vai voltar a subir ou cair. Você tem que acompanhar o gráfico, não adianta você fazer uma aposta às cegas aí não. Porque quando a gente tá comprando uma ação que ela tá fora do valuation, é uma aposta. A gente não tá comprando uma WEG, não tá comprando o Itaú, a gente tá comprando uma empresa que tem risco de a gente tá comprando. Não é uma empresa perene, não é uma elétrica. Então quando você compra a Tesla 34, você já coloca isso na sua cabeça que você tá apostando que a matriz energética vai mudar, as pessoas, todo mundo vai andar com um veículo elétrico. Tenha isso em mente que aí você vai ter mais segurança das entradas que você faz. Agora se você quer levar isso pra um próximo nível, saber o momento certo pra você comprar uma ação, não só americana, mas uma ação brasileira, fazer estratégia com opções, me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente tem um processo de mentoria que eu posso te ajudar a entender mais como fazer essa leitura gráfica, como você fazer pra extrair renda toda semana e entrar na hora certa, nas ações certas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se vale a pena comprar ou vender 10x34, pra mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal, meu amigo, e ative as notificações. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!